A eletricidade de Moçambique acaba de reforçar a sua capacidade operativa para garantir o fornecimento de energia durante a quadra festiva e responder a quaisquer situações imprevistas. De acordo com o porta-voz da empresa fornecedora de energia, Luís Amado, estão disponíveis 1.200 MW para um consumo máximo esperado de 1.100 MW e com centrais de emergência espalhadas por todo o país prontas a operar. Em destaque estão as centrais de emergência de Pemba, Lixinga, Coamba e Nakala, na região norte, Chipanga, Mavuzi, Beira e Temane, no centro, e as de Inhambane, Xeixai, a central termoelétrica de Maputo, a Gigawatt e Kuvaninga, no sul. A EDM fez, ao longo do ano, a correção de todos os pontos considerados fracos e suscetíveis de causar problemas em caso de sobrecarga, como a reabilitação da linha Matambo-Shibata de 220 kW à principal do sistema do centro.